É inútil fingir, não te quero enganar, é preciso dizer adeus. É melhor esquecer, sei que devo partir, só nos resta dizer adeus. Música Que foi tão nossa e me deixa tão só, eu não quero perder, eu não quero enganar, eu não quero trair, porque tu foste pra mim, meu amor, como um dia de sol. Música Música Música